Olá, eu sou o repórter Vinícius Agosto do Núcleo de Eleições de HZ e nós estamos realizando uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Linhares. A cidade conta hoje com quatro candidatos na disputa deste ano para comandar o Executivo e as nossas entrevistas vão focar nas propostas de cada um deles para diferentes áreas como saúde, segurança e também educação para que você, eleitor, escolha aquele que acredite ser a melhor opção. O entrevistado de agora é o Lucas Escaramussa, debutado, candidato a Prefeito de Linhares pelo Podemos. Candidato, seja bem-vindo. Eu já começo a entrevista com uma pergunta sobre mobilidade. Linhares é conhecida como uma cidade que tem aeroporto, mas não tem rodoviária. A atual gestão anunciou o projeto para a construção de um terminal e a pergunta é se o senhor foi eleito prefeito, pretende dar continuidade a esse projeto? Ministro, primeiro agradecer a oportunidade, e em especial a população de Linhares que me dá essa oportunidade, mais uma vez, de frutar o pleito à Prefeitura, à liderança do Executivo da cidade. Essa proposta da rodoviária já constava do nosso programa de governo de 2020. E eu chamo a atenção do povo linharense, do Estado do Espírito Santo, ao fato de ter um estudo do Instituto Jones, olha que interessante, da década de 80, datilografado ainda, que já dizia da importância de Linhares ter uma reforma toda estrutural do mercado e uma sede de uma rodoviária. Então, assim, está no nosso plano de governo, é meta. Infelizmente, a atual gestão anunciou a rodoviária, mas quando foi se ver, o linharense foi ver, na verdade, ela não passava de uma maquete. Não tem dotação orçamentária, não tinha um projeto conceitual definido disso. Era apenas uma maquete, não sei que a placa nem no local não está mais. A rodoviária é uma das maiores obras de infraestrutura, de mobilidade urbana da nossa cidade, vai ser executada em parceria com o governo do Estado e parceria público-privada. Isso eu não tenho dúvida. Já compartilhei isso com o governo do Estado por mais de uma vez e vai para além, tá, Vinícius? Vai para além. Nós temos no plano de governo a ideia de construir, junto com o governo do Estado, passagens elevadas, complementando um projeto de infraestrutura da cidade, seja na região de Bebedouro, Central e região 5 pela BR-101. Não dá mais para a gente ter os trevos da forma que a gente tem. Então, a gente pensa nas passagens elevadas e pontos estratégicos da cidade, sim. Rodoviária é ponto crucial e acredito que para todos, todo o programa de governo. O nosso já é previsto desde 2020. Agora, Lucas, bairros como Vila Isabel, Canivete, Vila Betânia, entre outros, são carentes de infraestrutura, de acordo com o levantamento que a gente fez aqui, inclusive alguns com uma falta de pavimentação. São pelo menos 11 comunidades, segundo o que a gente levantou aqui nessa situação. e a gente queria saber o que você vai fazer para esses bairros, caso seja eleito. Tem previsão de construção de postos de saúde, escola, praças, nessas comunidades que são mais carentes? Excelente pergunta, Vinícius. A região 5, que é a região do Canivete toda lá, ela tem uma falta de infraestrutura de abastecimento hídrico, água, surreal. Ela precisa de um plano de abastecimento muito bem ordenado, com um planejamento a longo prazo muito bem definido, e não ações só pontuais. Mas vai para além disso. Nós temos, desde 2020, já também previsto a construção de uma UPA adulta, em área que precisa descentralizar o serviço do HGL, retomar a discussão da estadualização, mas antes disso, ou paulatinamente disso, junto com isso e com o governo do Estado, construindo as UPAs adultas, a de Bebedouro, a UPA Sul, e a UPA Norte, da região 5, que é a região do Canivete toda, aquela região, readefrando o serviço, valorizando o servidor, conduzindo ele para essas UPAs adultas 24 horas, e melhorando significativamente a saúde. No que toca a toda a infraestrutura, que vai para além da pavimentação, chega na drenagem, no esgotamento, nós também já identificamos isso, e temos projetos de regularização fundiária, que chegam fortes nesses locais, inclusive dialogando com instituições, como o Ministério Público, que está previsto no nosso plano de governo. Costumo dizer que o Ministério Público, ele nunca vai ser contra a regularização de um bairro que não tem infraestrutura, porque ele nasceu irregular. O que ele deseja é que você apresente um plano coerente e que leve isso, que é a cor que determina a lei. Por exemplo, a gente coloca o JJ em Bebedouro, e o loteamento da Zinzi, da dona Zinzi, que ao longo de muitos anos naquela região também, sentindo o canivete, aguarda por um projeto de regularização fundiária também. Agora, em relação ao preço da passagem de ônibus, hoje no município, o preço é de R$ 4,95, que é mais caro, inclusive, que o Transcall aqui na Grande Vitória, que está em R$ 4,70, reajuste feito em janeiro. Por que o custo da passagem aí em áreas é tão alto? Qual a solução que a sua companhia está estudando para abaixar esse preço? É, Vinícius, isso é de fato. O custo da passagem é altíssimo, e não é só o do núcleo urbano. Se você pegar os núcleos do interior também. Por exemplo, se você pegar a Marilândia, Marilândia fez um projeto. Olha o tamanho de Marilândia perto de Linhares. 10% do orçamento de Linhares. 10% da população de Linhares, ou menos. E Marilândia fez um pacote de infraestrutura de pavimentação por revissol de 80 quilômetros em 4 anos. Linhares nos núcleos urbanos não avançou 4 quilômetros em 4 anos de revissol. Isso aumenta o custo do transporte escolar, da passagem no interior também. E no que a gente fala de núcleo urbano, tanto a abertura do mercado, que é algo desejado, mas para além disso, não basta abrir o mercado. Você viu que tem várias outras cidades no Espírito Santo, ou quase todas as grandes cidades, que estão na casa do BIS, como é Linhares, Vitória, Cariacica, Serra, Vila Velha, já subsidiam parte da passagem de ônibus, do custo do transporte público. Você pode muito bem ter um equilíbrio fiscal e, num dado momento de uma gasolina no preço que está, subsidiar parte da passagem no município. não é problema nenhum, desde que traga retorno para a população que usa esse transporte público. Não vejo problema nenhum de fazer isso com responsabilidade fiscal e priorizando o serviço de transporte. Um exemplo prático. O nosso rotativo, em um ano implantado, arrecadou 5 milhões. Foi pago 500 mil com o contrato. Nós temos um saldo de 4 milhões e meio e nada foi investido, seja para o comércio, seja para subsidiar uma passagem, seja para melhorar os abrigos de ônibus, ou campanhas voltadas para o comércio. Esse recurso, por exemplo, pode ser usado para esse tipo de ação. E falando em relação à geração de emprego, hoje, Linhares tem os maiores parques industriais do Espírito Santo nos principais polos de agronegócio capixaba. Quando a gente coloca aí na comparação com a Grande Vitória, na geração de empregos, Linhares fica atrás dos municípios aqui da Grande Vitória, de acordo com o Caged do ano passado. O senhor tem planos para ampliar o acesso ao mercado de trabalho, diversificar a economia de Linhares para depender menos da indústria e também do agro? Perfeito. Eu costumo dizer o seguinte, eu valorizo todos que por aqui passaram e deixaram uma grande contribuição. Linhares teve uma remodelação da sua matriz econômica que foi importante para o seu tempo. Porém, ela passou de ser governada com os seus formatos e não conseguindo devolver, a partir daí, tudo que a cidade produz em políticas públicas. Chega um momento que a política passa a governar para os seus e deixa de governar para todos. Eu acho que é grande essa a missão, inclusive aqueles que pensam diferente. A gente deixou de investir em um grande nicho de produtividade da cidade, que é o núcleo urbano. Esse dado que eu te passei de não levar uma pavimentação com revsol no núcleo urbano da agricultura familiar, que é a maior cidade em extensão territorial do estado do Espírito Santo, traz a deficiência hoje, que é a Secretaria de Agricultura, muito modesta para as cidades Linhares. Nós vamos, sim, implementar uma política forte voltada para a agricultura familiar, para o agronegócio, para grandes produtores de café coniló que nós temos, potencializando a empregabilidade pela diversificação, não apenas da matriz, mas dos projetos de fruticultura e etc. que a gente tem na cidade, principalmente no turismo voltado ao agronegócio. O turismo para o agronegócio, para a agricultura familiar é uma grande chave de oportunidade para a cidade Linhares, seja para as montanhas, para as partes altas, os cafés especiais, etc. que a gente tem na região de São Rafael, toda aquela região, seja no nosso litoral, que é riquíssimo, belíssimo e tem potencialidades tremendas. Eu acho que aí a gente acha um outro nicho de oportunidade de trabalho está em área e precisa ser despertado. Lucas, estamos chegando perto do final, vou fazer uma última pergunta e depois deixar um espaço para você fazer as considerações finais. Educação, dados mostram que apenas 46% das crianças de zero a três anos estão matriculadas em creches hoje em Linhares. Quais vão ser as medidas da sua gestão, caso o senhor seja eleito, para mudar essa situação? Um minuto e meio. Para mim, essa pergunta é a melhor. Olha, o nosso maior programa de investigação, de incentivo, do nosso plano de governo é na educação, desde a valorização do servidor até a infraestrutura da escola. Nós temos escolas muito seriais, temos três escolas, três séries em uma sala, isso é surreal. Uniformes, a gente está entre as cinco que arrecada a via, nós somos o único que não entrega uniforme completo, tênis, kit, escolar, bolsa e etc. E, por fim, mostrar que isso gera uma evasão escolar enorme. nós precisamos construir novas creches e ter índice para permitir que as mães trabalhem também. Isso motiva os alunos, as crianças a parem na escola e isso gera um índice, diminui um índice de violência contra as crianças, contra as mulheres nas casas, que é um dado horrível para o linharense e que a gente pode mudar pela educação também, Vinícius. Para a gente fechar, eu queria que o senhor dissesse, então, por que o senhor merece ser eleito prefeito de Linhares? Vinícius, eu acho que a... Eu acho não, eu tenho a plena convicção e é o que me move, inspirar novos tempos. Eu valorizo todos que aqui passaram, mas eu tenho dito o seguinte, todos constroem a sua história no sol, ninguém constrói na sombra de ninguém. Então, eu respeito opiniões de outros que passaram, mas eu acredito que o linharense tem dito que o melhor programa de governo, aquele que representa a cidade, cada linharense que aí produz e produz muito e merece muito de entorno, de volta, somos nós. Eu acho que a cidade produz muito, mas tem devolvido muito pouco em políticas públicas reais e transformadora das vidas das pessoas. É preciso governar para todos, para todos, inclusive aqueles que pensam diferente de você, não só com os seus. A política de anos, ela começa a governar para aqueles que pensam comum e não para todos. Esse é o nosso projeto para a cidade de Linhares e eu acredito, tenho certeza que o linharense já comprou essa ideia e vai ser vitorioso, vai ser ouvinte. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Lucas, pela participação. A gente convida você que está assistindo a essa entrevista a continuar e assistir as outras entrevistas dos candidatos de Linhares em agazeta.com.br. Linhares